Está entrando no ar a Rádio do Futuro. Ora meus amigos, bom dia e sejam tão bem-vindos a mais um Memórias da Cidade. Sim, o primeiro de 2022. Isto ainda não estava esquecido. Vai sendo, é cada vez mais difícil, contactar o resto dos funcionários da Rádio Cidade. Hoje comigo tenho uma pessoa que tem uma paixão enorme. Eu já vos vou explicar porque tenho a Adriana Sheldon. Adriana, obrigado antes de mais pelo convite. E é para deixar aqui um pedido de desculpas à Adriana. Vocês não imaginam, esta reunião foi complicada de se fazer. E eu vou explicar porque é que quando a Adriana e o marido vierem cá a Portugal um dia destes, eu no mínimo tenho que lhes pagar um grande almoço. Para vocês terem uma ideia, oba, para vocês terem uma ideia de idiota que é aqui, este vosso amigo, a primeira vez que eu combinei a entrevista com a Adriana, enganei-me nas horas e deixei a pendurada. Coisa... A segunda vez que combinámos a entrevista, porque ela teve paixão para maturar a segunda vez, eu não sei o que é que se passou com o meu computador e a gravação falhou. Tive aqui um barbicacho, fiquei com uma gravação enorme sem álcool. E mesmo assim, ela disse-me, vamos tentar gravar uma terceira vez e aqui estamos. Portanto, esta senhora, para começar, tem uma paixão enorme. Palavra de honra e eu tenho que lhe agradecer e deixar aqui um enorme pedido de desculpas, porque não é hábito estas entrevistas correrem-me assim tão mal, apesar de eu não ser nenhum pró na matemática, mas há que lhe louvar a paixão que ela tem. Bom, Adriana, e agora que já está o pedido de desculpas mais uma vez feito, obrigado por teres vindo aqui ao canal, obrigado por participares então nesta rúbrica no Memórias da Cidade. Eu vou-te deixar falar e depois eu já começo as perguntas. Ricardo, eu agradeço o seu convite, tá? Eu acho que tem uma coisa bem interessante aí no que você disse, que eu acho que inconscientemente você quer ouvir mais a minha voz. É por isso que você não gravou da outra vez, para a gente gravar de novo. Porque você quer ouvir mais a minha voz. Vai, fala sério. Exatamente. Eu acho que é isso, hein? É, é, é. Isso mesmo, exatamente. Eu gosto muito. Freud explica. Freud explica. Aliás, eu acho que ainda há três vizinhos teus a passar neste momento no Saudade de Cidade que nós andamos constantemente a ouvir. Portanto, essa voz tem que voltar à rádio cá em Portugal, sim senhora. Ah, eu adoraria, iria com o maior prazer. Tem que voltar à rádio cá em Portugal. Mas sim, há alguns, eu acho que ainda há trechos teus a passar no Saudade de Cidade neste momento. Portanto, gravações de programas que tu fizeste na altura, nem sempre é fácil de se conseguir distinguir, porque vocês não se identificavam propriamente muito quando entrava a locução, não diziam, olha, agora vamos ter aqui duas horas com o Manel, com o Maria, com a Adriana, neste caso, mas vocês não, tirando um programa ou outro, se identificavam mais. Mas eu acho que já ouvi lá a tua voz por ali alguns, ainda em algumas gravações. Olha, e vamos já pegar nesse tempo da Rádio Cidade. Tu, entre que anos e que anos estiveste cá em Portugal? Tu foste das primeiras lutoras femininas da Rádio Cidade, não foi? Sim, fui uma das primeiras e a primeira profissional do rádio a trabalhar na Rádio Cidade FM. Eu cheguei em janeiro de 1988, alguns poucos anos atrás, e voltei para o Brasil em outubro de 1991. Portanto, eu fiquei quase quatro anos aí em Portugal. Foi uma experiência muito legal, foi um convite muito honroso, até porque, por tudo que nós passamos ao longo desses, que eu pude acompanhar ao longo desses quase quatro anos, foi uma experiência muito boa, não só profissional, quanto também pessoalmente falando. Porque morar fora do país, sem a família, com um clima completamente diferente, embora o idioma fosse bastante parecido, a cultura é totalmente diferente, né? Os portugueses e os brasileiros são muito diferentes. Não tem nada uma coisa a ver com outra, senão uma similaridade do idioma, que mesmo assim tem até uma história curiosa para contar. O irmão de uma amiga estava, não sei se na Espanha, conversando com uma portuguesa. Uma pessoa ouviu e achou aquilo tudo muito interessante, né? Como os dois falavam idiomas diferentes, mas se entendiam. E ele chegou perto do rapaz, dos dois, e falou assim, como é que vocês se entendem? Porque você está falando um idioma e você é outro, né? Pela diferença de tudo, né? Especialmente o sotaque. Então, o terceiro elemento ali achou que eram dois idiomas diferentes, embora fosse o português. Era mais brasileiro e português do que português e português. Sabes que entre nós e os espanhóis há aquele, o chamado Portugal, que é uma mistura de português e de espanhol, principalmente ali a malta da fronteira, uns a falar espanhol, os outros a falar português, mas toda a gente se entende. E acaba por ser quase o mesmo também com os brasileiros quando vêm para cá, ou quando nós vamos ao Brasil, apesar de haver muitas diferenças de fonética, acabamos por nos entender. Haja boa vontade que todo o mundo se entende. Exato. Olha, tu quebraste um bocadinho aquela máxima que já me disseram com o Ruizinho, que se vocês tivessem mais de seis meses de esquema de Portugal, que já não iam embora. Tu tiveste quatro anos e depois acabaste por ir, mas eu sei que Portugal ainda está aí no coração, não é? Olha, Ricardo, eu vou te falar uma coisa bem sincera. Meu marido e eu gostamos demais de viajar. Então, a gente vai para diversos lugares. Nós já estivemos na Austrália, na Indonésia, bastante Europa, América do Sul. Só não estivemos juntos ainda nos Estados Unidos ou Canadá, mas eu já fui para os dois. Ele foi já para os Estados Unidos, eu já fui para os dois, Estados Unidos e Canadá. E ele ainda não tinha ido a Portugal. E eu falei, vamos para Portugal. Ele hoje é um apaixonado por Portugal. Olha, desse conjunto de países que nós conhecemos, ele mais do que eu até, podemos dizer que Portugal, a gente tem uma paixão forte pela Alemanha. Aprendi com ele porque ele morou na Alemanha, então, é um país incrível. Mas, assim, o meu país é Portugal. Como eu gosto de Portugal. Por tudo. E, assim, pela história que eu tive também, foi muito importante. Fez a minha composição como pessoa que sou hoje. Na Rádio Cidade, o seu Rui, ele era muito divertido, porque ele se metia em tudo. Ele não tinha medo, ele mandava ver. Então, a gente ia fazer as externas no continente, era supermercado, supermercado. O hipermercado. Isso. O hipermercado, o continente da Amador. E lá foi nós. E Rádio Cidade, lá no hipermercado. E, assim, o aprendizado disso é o contato com o público, que nós tivemos um contato direto. Então, uma parte do estacionamento estava reservada. E, de repente, quando eu olhei, tinham dezenas, dezenas, se não centenas de pessoas ali. E a gente fazendo bobagemzinha entre uma entrega de prêmio, um sorteio e outro. Porque ali eram sorteios imensos, tinha máquinas de lavar, aparelho de café. Foi muito bacana. Então, eu achava essas loucuras do seu Rui muito interessantes. Porque, para mim, pessoalmente, como radialista que eu era, foi de um aprendizado enorme. Que a gente fica lá fechada dentro de um estúdio o tempo todo e o contato humano é muito pequeno. Então, de repente, você ter o público ali, aquele calor, aquela coisa toda, foi muito interessante. Em vários quesitos. Olha, e diz-me uma coisa. Tu falaste aí no continente da Amadora. Quais são algumas das tuas melhores memórias do tempo da rádio? E nós agora estamos a falar, tu já falaste aí, é verdade, a distância, porque na altura era tudo bastante diferente. Nós agora estamos aqui numa amena cavaqueira, tu estás no Brasil, eu estou em Portugal. Portanto, conseguimos, na altura, nada disto havia. Portanto, vocês tinham essa grande barreira para superar, que era, telefonar para o Brasil era caríssimo e difícil, dependendo das zonas do Brasil, era tão quase impossível. E, por carta, aquilo demorava muito tempo para cá chegar. Portanto, a comunicação entre vocês com a família era bastante complicada, portanto, havia uma situação bastante complicada de saudade para conseguir dar a volta. E depois também, se havia, se calhar, não sei se terás passado por isso ou não, mas havia também um bocadinho aquela primeira relutância dos brasileiros a vir para Portugal. Já me falaram aqui, já me falaram aqui nisto, que nem toda a gente vos recebeu de braços abertos, infelizmente, e, portanto, havia ali, havia ali, quer dizer, ainda hoje há, infelizmente, algumas situações mais desagradáveis, hoje em dia, embora menos. Mas, quais são algumas das tuas melhores memórias com que ficaste no tempo da Rádio Cidade? Lembras-te de alguma coisa? Eu tenho duas fortes memórias, eu não sei se são as melhores, mas muito fortes. Eu lembro que um dia fizemos um evento na costa da Caparica, um lugar lindo, maravilhoso, superlegal, praia, e, enfim, toca a nossa Rádio Cidade lá e fazer o evento o dia inteiro. E eu estava na praia, tinha entrado no ar, estava no ar, fazendo a externa, e eu tinha um ouvinte, um ouvinte que chegou lá no nosso canto, entrevistei ele, e no fim eu falei que música você gostaria de ouvir? Ele falou California Dreaming. E foi muito legal, porque o Ruizinho correu a rádio inteira, porque eu imagino que ele estivesse no estúdio, aí ele correu, e eu falando com, eu não me lembro quem estava no ar, perdão, enquanto eu enrolava ali, né, pra dar tempo, o Ruizinho saiu correndo, pegou o disco, colocou ali, cara, foi sensacional, olha, eu me arrepio. Assim, eu tenho isso na memória, é muito forte, eu lembro da sensação, que aí colocou a música, Mirtes, era Mirtes que estava no ar. Ah, Mirtes. Aí, foi lá, olha a música do ouvinte, cara, começou aquele tênis, né, do California Dreaming, que foi uma coisa de, arrepiou assim, tchuc, porque estava um dia lindo, maravilhoso, uma praia incrível, um astral muito bacana, e a música caiu feito luva, né, então tinha umas caixas de som, assim, a praia podia ouvir. Então foi uma reação muito boa. Sabes que algumas das minhas primeiras memórias da Rádio Cidade, pá, enquanto puto, era eu puto, miúdo, e vinha com os meus pais, precisamente para a costa também, nós também íamos para a praia, na costa da Caparica, aliás, grande parte da população aqui da zona de Lisboa, tudo ia para a praia, na costa da Caparica, às célebres bolas da Nívia, e fins, aqueles balões grandes da Nívia, que tinhas na praia, lembras-te, os azuis? Sim. Que era o ponto de encontro para toda a gente, e a Rádio Cidade, na altura, ainda não se ouvia em Portugal inteiro, e mesmo em Lisboa, a emissora era fraca, e então nós só conseguíamos apanhar, quando começávamos a chegar aqui à zona de Lisboa, então aí é que se conseguia se utilizar, portanto, a Rádio Cidade, para mim, também está muito associada às idas à praia, e nomeadamente à costa da Caparica. Não é? É incrível como essas coisas marcam, as pessoas. Às vezes, a gente não tem noção disso tudo. A outra memória, que para mim foi muito forte, foi quando nós tivemos que desligar a rádio, naquele processo de legalização. Legalização. Então, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil para todos nós. Foi uma choradeira no estúdio. Olha, eu fico toda arrepiada. Sabes que essa mensagem, essa mensagem passa hoje em dia, no Saudade de Cidade Volta e Meia aparece, em que eles dizem que vamos ter que desligar, por causa do processo de legalização, isto pode demorar uns dias, assim com um tom de voz pesado. Não sei quem é que terá gravado aquilo, mas assim com um tom de voz, assim, já mais pesado. Que via-se quem estava do outro lado, também estava naquela. Ok, isto pode correr mal e esta mensagem pode ser um adeus. E então, nota-se no tom de voz. Eles, às vezes, ainda vão passando essas mensagens lá no... Ou essa gravação passa lá no Saudade, portanto, permite-nos recordar hoje em dia como é que foi esse... Olha, Ricardo, foi punk a parada, viu? Foi bem difícil. Eu lembro que tinha uma vinheta que gravamos com várias pessoas e tinha até um locutor de uma outra rádio, claro que eu não vou recordar o nome, porque eu sou péssima para nomes, e a vinheta terminava assim, a rádio cidade não pode parar, não pode parar, não pode parar. Ai, aquilo lá é muito forte. Então, assim, esse dia foi muito marcante, justamente por isso. Poderia ser um adeus ou poderia ser um atejá. Daqui a pouco a gente se vê. Exatamente. Ainda bem que foi um atejá, daqui a pouco a gente se vê, a gente se fala, a gente se ouve, né? Foram o processo todo, até que fosse legalizada, e até chegar o dia da gente voltar para o ar, se não me engano, foram três meses. Foram três meses de instabilidade, três meses de ansiedade, três meses muito difíceis. Mas ainda bem que deu tudo certo. E foi muito legal. A gente saiu de um lugar, num prédio, foi para um espaço maior, mega profissional. O seu Rui, ele foi assim, um cara muito sensível na questão da qualidade da rádio que ele oferecia. Então, a gente tinha ali os melhores aparelhos, os melhores retransmissores, os melhores microfones, as melhores toca-discos, as melhores agulhas, né? O investimento em termos de música era gigantesco. Já, quem é que foi que me falou aqui que a rádio foi das primeiras a começar a ter as coisas em formato digital. Das primeiras, isto não, a primeira em Portugal a começar a ter os equipamentos em formato digital, precisamente ainda em conta disso, ou seja, o que havia de melhor era o que era comprado para ali. O seu Rui, ele fazia isso, direto. Ele investia na rádio dele. Então, assim, era bom porque o microfone era muito bom, as músicas eram muito boas porque também tinha esse investimento na música, a retransmissão, tudo, tudo, tudo. Então, ficou ali um pacotinho muito bom que depois foi desenvolvido na rádio lá do Porto chamada Via Satélite. Então, num segundo estúdio foi aí que a rádio começou a ir para o restante do país. Então, num segundo estúdio a gente gravava uma programação normal, extremamente normal. Tinha intervalo comercial menor, um tempo menor do que em Lisboa, mas tinha intervalo comercial, tinha as músicas. Era uma gravação absolutamente normal. E depois isso era mandado lá para a rádio via satélite. Então, era muito bacana o trocadilho, cidade via satélite. Era mais ou menos rádio cidade via satélite. Eu não me lembro o número da rádio lá. Então, assim, a impressão que dava é que aquele som ia lá para um satélite e depois ele descia e ia lá para o porto. era muito gostoso. Eu brincava disso. E depois, a uma dada altura, chegou a ver. Era Lisboa, Porto, Algarve. Essa época, ai que pena, eu não peguei. Pronto, mas havia, já era quase, já, tanto que até já tinha as vinhetas a dizer rede de cidade, que era já começar a aumentar a coisa. olha, eu achei por aqui uma fotografia, mas não consegui achar a entrevista de uma entrevista que tu deste, aliás, a fotografia está nas coisas da rádio cidade, lá do saudade de cidade. Foi uma entrevista que tu deste a uma revista, a um jornal, algo assim. Foi a revista Tomorrow, se não me engano. Pronto, mas não consegui encontrar essa entrevista. andei aqui a vasculhar a internet, mas não consegui, não consegui encontrar a revista. Eu vou mostrar aqui, compartilhar a tela. Eu acho que eu sei qual é a foto. Consegue? Essa mesma. Pronto. Essa mesma. Essa foto, eu me acho um Mickey nessa foto, que eu estou assim, com esses dias, super diferentes, super maneiros, a gente não vê mais esse tipo de coisa. Estava com a t-shirt da rádio, Adriana Sheldon, a voz mais popular da rádio cidade, tem 24 anos e é do signo escorpião, não pertence ao governo, não administra nenhuma grande empresa, nem é uma artista conceituada, no entanto, a voz mais popular da rádio cidade, diz-se perfeccionista, mas com loucura, e depois aqui chega aquela parte que já não dá para ler, mas eu gostava de, fica com pena de não ter conseguido encontrar esta entrevista completa para, mais que não fosse para a gente recordarmos aqui também um bocadinho. Eu tenho essa revista até hoje, eu guardei ela para mim, deixa eu ver, foi o Alexandre Pires que fez essa entrevista comigo, quer dizer, a repórter. repórter. Ah, saiu no Record, foi? Aliás, na Record? O quê? Essa entrevista? Entrevista, sim. Não, na revista Tomorrow, eu tenho guardada qualquer coisa, eu tento digitalizar e te mando. deixa eu parar, só porque achei piada que era matéria engraçada para a nossa conversa. Opa, há aqui parte que ainda dá para ler. Olha, esse negócio de ser a voz mais popular da Rádio Cidade era muito divertido, porque durante muito tempo eu fui praticamente a única mulher. Como eu fiquei quatro anos, várias outras locutoras passaram por ali, mas eu fiquei durante muito tempo, então eu fiquei assim, carimbada. E uma recordação que eu tenho, que um dia eu estava num... Como é que vocês chamam aí? Shopping Center, eu esqueci? Um centro comercial. um centro comercial na Amadora mesmo. E eu estava com a... Babilônia. Babilônia. Isso! Isso, exatamente, Babilônia. Aí eu estava lá, parei em frente de uma loja de calçados e comentei, nossa, que bonitos, esses sapatos, conversei com a pessoa que estava comigo, veio uma moça, dá-me licença, se faz favor, e ele, oi, tudo bem? Ela, tu és Adriana da Radicidade? É assim, sou eu. Ai, dá-me um autógrafo! Era uma coisa, assim, muito... Nesse início, Ricardo, foi muito interessante, porque a Radicidade era uma novidade, a nossa velocidade era muito diferente, houve até quem dissesse que a gente usava droga para fazer esse tipo de locução, imagina, é o jeito brasileiro que veio dos Estados Unidos, foi implementado essa coisa feliz, alegre, que calhou muito bem com nós brasileiros, porque nós somos muito assim, né? A gente mora num país tropical, muita luz, muito mar, muita praia, então, é da nossa natureza. E, então, assim, nós éramos meio que artistas hollywoodianos, né? A ponto disso, a pessoa ouvia a voz, você é Adriana, assim, sou eu, me dá um autógrafo. Era incrível, incrível. A gente ia fazer alguns eventos, assim, as empresas, chamavam a gente, né? Para fazer algumas coisas. E também me recordo de um lugar que nós fomos e sentamos, éramos brasileiros. Ok. Ok. Quando a gente foi para o palco para apresentar, para fazer o trabalho, Ricardo ficou até incômodo, porque, quando nós voltamos para a mesa, deixamos de ser brasileiros e viramos locutores da Rádio Cidade. Então, a curiosidade ficou muito grande, né? Então, as pessoas ficavam olhando, assim, aí chega uma hora que, embora eu seja muito assim, eu sou tímida, não parece, mas eu sou tímida. E, cara, eu não sabia mais o que fazer. assim, para de olhar, me deixe em paz, mas fazer o quê? Éramos da Rádio Cidade, né? Nós éramos assim, sei lá. Eu estava aqui a ler uma das perguntas que fizeram na entrevista e que vai um bocadinho de acordo com o que estás a dizer. É conhecida através do seu trabalho na Rádio Cidade, onde surge diariamente com uma voz simpática, alegre, cheia de vida. essa energia é toda a sua. Você é mesmo elétrica ou é só para inglês ver? Isto era uma das perguntas. Está aqui. Ao que tu respondeste, 90% dessa energia é minha. Sou por natureza uma pessoa alegre, bem disposta, mas não quer dizer que não tenho os meus momentos de baixo astral. Mas são raros. Além disso, na cidade somos todos assim. Não é nada imposto como regra, mas estamos sempre na brincadeira com os ouvintes e entre nós. Portanto, isto, isto, e eu por causa destas perguntas que dá para ler, pai, que eu gostava de ter, ter arranjado, de ter descoberto o resto desta entrevista, mas infelizmente não consegui encontrar. Mas pronto, dá para ler aqui algumas coisinhas. Fala aqui no programa, exatamente, no programa que tu fizeste e que falas aqui que foi o programa que mais gostaste de fazer. Eles perguntam qual o programa que mais gostou de fazer? E que tu respondeste o Dupla Dinâmica. Um programa de música que fiz em conjunto com mais pessoas, salvo erro, Dupla Dinâmica chegaste a fazer com um dos outros convidados que já passou por aqui, que era o César Rosa. Não, não. Não? Não. O César Rosa, ele vinha depois da Dupla Dinâmica. Ah, então era isso. Pronto, eu sabia. Eu fiz com o Eduardo. Ah, o Eduardo Barbetti. Isso, o Eduardo Barbetti. Eduardo Barbetti. Eu já falei com ele também, já lhe deixei o convite, vê se ele cá vem um dia deste. Pronto. eu sabia que tu com a uma das, já alguém me tinha falado aqui, que a Dupla Dinâmica entrava, ou entrava o César Rosa, ou entrava depois, antes do César Rosa começar o programa dele. É, esse foi um programa bem legal de fazer. Era muito divertido. Programa de música que fiz em conjunto com mais pessoas, gostei muito de fazer, porque foi um programa cheio de força. Ah pá, aqui não consigo ler o resto. Aliás, não dá, não dá para ler, mas pronto, força, energia, dinâmica, portanto é, precisamente aquilo que quer dizer. Olha, tu, tu fazias o quê? Fazias só o horário da manhã, na rádio? Fizeste todos os horários? Eu fiz todos os horários, só não fiz o horário da madrugada, fiz todos. O seu Rui, ele não mantinha a escala estática, era uma escala de movimento. Então, ele fazia a escala, por exemplo, essa semana eu trabalhei de manhã. O único horário que eu tive fixo foi esse da dupla dinâmica, né? Mas, assim, ao longo da rádio cidade, a estada na rádio cidade, eu fiz de manhã, fiz no fim da manhã, começo de tarde, fiz a tarde, fiz essa parte de fim de tarde, começo de noite. Aí, à noite, das sete, acho que era das sete às onze, acho que era aí, não. Ai, eu não me lembro mais, olha que engraçado. Ou eu fazia sozinha das seis às oito, das oito às dez, era dupla dinâmica, mas não eram quatro horas de programa. Então, assim, eu fui uma locutora de todos os horários da rádio cidade, inclusive, lá atrás, no começo, tinha o horário das cinco da manhã. Então, era bem divertido, porque às vezes a gente ia para a balada, eu emendava, ia direto, ia dormir só às dez, onze horas da manhã. Porque, pô, vinte e poucos anos, não é, Ricardo? A gente aguenta fazer isso. Claro, claro. Saia da balada, passava ali numa padaria, pegava uns pãezinhos, comia e ia trabalhar, super de boa, feliz e contente. Mais um café e vamos embora, siga para mim. É, dá-lhe café. Depois eu tinha dificuldade para dormir, esse negócio deu ser muito elétrico. Eu também sofro desse mal, mas eu tenho que trabalhar há muitos anos por turnos e muitos anos de noite, no turno da noite, e portanto, eu já tenho problemas em dormir mesmo. E também, no fato de muito café. Olha, eu sei que tu depois fizeste também rádio, portanto, saíste de Portugal, eu sei que ainda fizeste rádio no Brasil, fui descobrir algumas notícias tuas à frente de uma rádio só de mulheres no Facebook, não era? LFM, salvo erros. Sim, LFM. LFM, ainda estás ligada a esse projeto? Não, saí, eu parei com rádio já tem um bom tempo, depois, essa foi em 2012, aí eu trabalhei com César Rosa, mas via internet, né, online, até 2000, sei lá, quando eu vim aqui para Sorocaba, até sete anos atrás, mais ou menos, seis, sete anos atrás, até aí eu trabalhei em alguns projetos de rádio, mas ao longo desse ínterim, quando eu saí da Jovem Pan, que é uma rádio jornalística, eu tentei design de interiores, fui fazer algumas coisas, fui para a faculdade de filosofia, e no fim das contas, acabei na psicanálise, que é hoje a minha profissão, sou psicanalista, por isso que eu falei que eu acho que lá no seu inconsciente você queria ouvir a minha voz. eu preciso, eu preciso de psicanálise, sim, em certos dias, sim, aliás, isto já não vai lá só com psicanálise, já precisa mesmo de esta cabeça, de um psiquiatra? Esta cabeça já variou há muito tempo, mas pronto, é difícil ter remédio, mas olha, mas pronto, eu vou deixar aqui por baixo o contacto à Adriana, por exemplo, passar o contacto, se alguém quiser saber mais informações ou precisar de psicanálise, eu tenho todo o gosto em deixar aqui o contacto dela, eu vou, ela vai-me passar depois, é o mesmo que me deste do WhatsApp, pronto. É, esse aí é o meu profissional. Eu vou deixar o contacto dela profissional aqui por baixo, na descrição, portanto, se alguém quiser saber mais informações ou se alguém precisar de psicanálise, aí é uma área em que eu sou sincero, não percebo nada, não percebo nada, mas já vamos, já vais explicar um bocadinho. Mas se alguém precisar, está o contacto aí por baixo, podem... Obrigada. ...no WhatsApp. Não, não tem problema nenhum. Agora, explica-me lá, então, e vamos, isto é, é quase a última pergunta, já me pergunto mais tempo. como é que passas da rádio, de levar energia e alegria às pessoas pela rádio para a psicanálise? Há aqui uma... Na psicanálise, és mais tu a ouvir os outros ou... Elucida-me assim um bocadinho nessa, nessa ligação, sem entrarmos em grandes detalhes, não é preciso estarmos a... Então, o psicanalista, ele é um indivíduo, ele tem a teoria técnica, mas o arquétipo do psicanalista é individual. Eu acho que, de certa forma, quando eu faço os atendimentos, existe ali a comunicação, embasada em técnica e teoria. Eu, durante muito tempo, lá na Rádio Jovem Pan, fui entrevistadora e eu gostava muito de entrevistar. e eu acho que eu era uma excelente... Olha, cá para nós, eu acho que eu fui uma excelente entrevistadora. Eu gostava muito. Então, assim, eu acho que vem uns aspectos da comunicação, da elaboração, todo um trabalho psicanalítico em si, também com a questão da entrevista. Então, eu sou, particularmente, uma psicanalista comunicativa. Eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes, cada um tem o seu jeito, cada paciente é um universo. Então, assim, antes da gente entrar no ar, eu atendia uma pessoa que é... Ele fala, 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 no fim, eu faço, eu dou um feedback. Então, assim, eu sou a psicanalista que anota, porque tem psicanalistas que não anotam, eu sou esquecida, então, eu gosto de anotar. e como tem pacientes que tem esse... precisa falar e só no fim ele quer o feedback e tudo bem, eu vou anotando e aí eu uso canetas de outra cor quando me chama muita atenção e no fim eu dou o feedback. Então, assim, a constituição psicanalítica da psicanálise é individual, embora a técnica e a teoria seja para quem estuda em determinado lugar ou para qualquer um que vai estudar psicanálise seja a mesma. Quer ver um exemplo? É como a locução, como o locutor. A gente é uma persona, a gente está ali, a gente veste uma máscara, digamos assim, e vai fazer a locução. Então, cada um tem seu jeito, cada um tem uma voz, cada um tem um sotaque, cada um tem uma metodologia de apresentação, não é? É isso, a gente pode fazer esse paralelo, passar esse paralelo. E acabas sempre por utilizar a voz, o timbre, portanto, não é? A maneira como a pessoa coloca a voz pode influenciar sempre quem está do outro lado, portanto, tens aí essa ligação. Olha, e é a última perguntinha. Se a Rádio Sociedade não tivesse acabado, como é que tu vias a Rádio Sociedade da gente? Achas que estava na mesma, continuava a ser um projeto de sucesso, achas que continuava a ter só leptores brasileiros ou já tinha mais leptores, sei lá, por exemplo, portugueses, angolanos, xeram uma rádio, angolanos, cabrudeanos, xeram uma rádio de uma mistura dos vários dialetos portugueses, vamos pôr assim, perdão, ou achas que se perdessem os leptores brasileiros, perdia as suas características? Como é que tu vias a cidade hoje em dia? Lá atrás, nós trabalhamos com o Gustavo Rosa, o jornalista, ele era português. Por que o seu Rui pôs um português? Porque para passar uma informação que tem que passar com muita propriedade, o seu Rui achava que um português com o sotaque, com toda a constituição da pessoa, passaria com mais tranquilidade e até porque ele era jornalista, a gente tinha um teléx lá, então ele pegava as notícias e configurava as dele na linguagem do rádio para passar. Eu gosto da mistura, eu acho interessante, porém, a radicidade tinha como característica a locução brasileira. Então, eu acho que seria majoritariamente locutores brasileiros. Poderia, talvez, hoje, ter um programa ou outro com outras culturas, com outros olhares, que eu acho que só enriqueceria a rádio. Então, por exemplo, ter um apresentador cabo-verdiano, trazer as músicas da terra dele, falar sobre, com o sotaque dele, nesse sentido, eu só vejo como um acréscimo muito positivo. O próprio português também trazer ali as características da sua terra. Eu gosto muito disso, particularmente. E achas que teria hipótese de continuar a ser um projeto do CERS? já não digo ser o número um, mas continuar a ser uma rádio líder em Portugal? Não sei se líder, tá, Ricardo, mas acho que seria uma rádio muito madura. Muito madura. Olha, e vou-te só acabar com mais uma. Como é que vês este, por exemplo, neste caso, o projeto de Saudade de Cidade, ou até aquilo que eu ando a fazer, a recordar a rádio Cidade passado tantos anos, como é que tu vês esta isto tudo? Já passaram tantos anos, vocês já mudaram tanto de vida, alguns, infelizmente, já nem estão entre nós, mas vocês continuam a ser recordados e deixaram saudades para muita da malta do meu lado, não é? Que na altura éramos vivos. Sim, olha, psicanaliticamente eu acho que há uma regressão aí, né, de um momento que foi muito bom, muito gostoso e que é gostoso reviver, né, é legal essa questão de ver quem está, como estão as pessoas, né, que trabalharam há tanto tempo, né, como elas estão hoje, o que é que elas estão fazendo, né, eu acho que assim, é uma continuidade daquilo que era muito prazeroso. Eu acho que a radicidade, lá atrás, bem no início, ela foi extremamente marcante, por isso que eu acho que hoje ela estaria madura, né, lá atrás ela era muito marcante, né, porque era um projeto completamente diferente e muitos de vocês portugueses se identificaram com aquele jeito brasileiro de ser, né, olha, eu vou fazer uma coisa que não é uma crítica, por favor, estive com o meu marido em 2017, eu acho, aí em Portugal. Assim, a diferença, eita, saúde, a diferença do Portugal, lá do fim dos anos 80, início dos anos 90, para os anos 2017, é uma coisa impressionante. Um país que cresceu enormemente, né, parece que ele saiu, ele eclodiu, Portugal eclodiu, né, ficou transformado. Não foi na melhor maneira, infelizmente. Não foi na melhor maneira? Nem sempre, nem sempre, ou seja, houve áreas em que evoluímos muito, Ah, sim. Houve outras em que a coisa descambou, ali um bocado. Sim, mas, para quem viveu aí naquela época e foi em 2017, foi um passo bastante grande. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que lá atrás eu sentia uma energia meio pesada do próprio país, né, uma energia meio pesada. Quando eu vi os jovens hoje em Portugal, eles me lembraram, eu vi a luz, né, a impressão que eu tinha é que eu vi a luz. Eu não sei se porque naquela época o tempo era muito fechado aí e me dava essa impressão. Eu aprendi a gostar de frio e tempo nublado, chuvinha, aí em Portugal, porque eram oito meses assim, né, quando fazia sol, ai meu Deus, sol, uhul, que legal. Olha que até nesse aspecto deste ano estamos diferentes porque nós estamos em fevereiro e ainda não tivemos uma chuva decente neste inverno. Portanto, eu acho que nós este ano vamos passar mal com a seca e estamos com dias de sol, isto parece primavera, andamos aqui de manga curta. nós de tarde não estamos a fazer inveja aos brasileiros quando chegam ao Natal e vão passar o Natal à praia e nós dizemos nós aqui também, nós aqui também, já vamos passar o Natal à praia e quando chegar a agosto vocês têm chuva e nós continuamos a ter sol. Olha, então acho que matamos a charada, viu Ricardo? Talvez tenha sido isso, por isso que eu achava estranho que eu vim do Rio de Janeiro, eu vim do Rio de Janeiro para Portugal e, nossa, Rio de Janeiro, quente pra caramba, sol, e fui para um lugar com muita nuvem, tudo muito fechado e hoje, por incrível que pareça, apesar dessa mudança climática toda, você quer me ver feliz? é um dia nublado com uma chuvinha, eu acho delicioso para tudo, para trabalhar, para ficar em casa, para ler, para estudar, eu acho uma delícia, eu acho que eu trouxe essa marca portuguesa comigo, adoro, adoro frio, adoro inverno, sofri muito aí no frio, viu? Nossa, o primeiro ano para mim foi doloroso. Para vocês é sempre complicado, eu ainda no outro dia estava a falar com um colega meu que é brasileiro e veio este ano cá para Portugal e para nós era uma temperatura amena e então eu andava assim, olha como estou agora assim com as mangas arregaçadas e eu desgraçado o rapaz estava de casaco de gorro e ele assim, epá, que frio, como é que tu consegues estar assim, assim, que frio? companheiro, quando chegar o frio a sério tu vais bater o dente, arranja um casaco e uma garrafinha de cachaça para teres aí escondida porque senão tu vais bater o dente. eu acho que no meu último ano ou no último ano e meio eu descobri como me aquecer em Portugal. Comprei um casaco de neve e um par de botas de neve. Pronto. eu punha uma malhazinha, camiseta, uma malha e aquele casacão de neve ele vinha até aqui. Acabou, meus problemas acabaram. Aquele monte de roupa que a gente parecia uma cebola que ia descastando, acabou, foi a melhor coisa do mundo. Mas, voltando à sua pergunta, desculpa, eu fui até a costa da Caparica e voltei, então, eu acho que a Rádio Cidade lá no início trouxe isso, trouxe o sol, trouxe alegria, porque o nosso hormônio do sono, melatonina, trabalha quando o sol começa a se pôr, aí começa a ativar. Então, o que acontece? A gente vivia ali meses e meses com o céu muito nublado, às vezes, muita chuva e frio. as pessoas ficam introspectivas, elas ficam embotadas, ao contrário de um país quente, que a gente tira a roupa, fica de camisetinha, short, vestido, trabalhar, claro, que outro tipo de roupa. Mas eu acho que isso, eu acho que a Rádio Cidade lá atrás levou muito sol, muita alegria. Sim, eu acho que as pessoas se encantaram. até porque o tipo de rádio que havia em Portugal na altura era completamente diferente e já falámos aqui nisso, portanto, vocês trouxeram até a dinâmica a falar, era diferente e tudo, a alegria, a energia e, portanto, nesse aspecto acabou sempre por marcar. Olha, Adriana, eu não te vou roubar mais tempo e desta vez, por aquilo que estou a ver, conseguimos, felizmente, mas eu depois daqui por cinco minutos já te digo como é que isto ficou, mas vou-te deixar, vou-te dar os últimos minutos para se quiseres mandar beijinhos e abraços, chapadas e palmadas, também estás à vontade para mandar. Chutos e pontapés? Exatamente. Aliás, eles ainda existem como banda? Existem. Os nossos Rolling Stones, aquilo é... Ai, depois me mandam o sucesso deles, como eu gostava dos chutos e pontapés. continuam a... Perdemos o vocalista, o Zé Pedro, que já faleceu, infelizmente. O vocalista não, o guitarrista. Zé Pedro, que já faleceu, infelizmente, mas a banda em si, os chutos, continuam. E esperemos que continuem durante muitos, muitos e bons anos. Mas são mesmo os nossos Rolling Stones. Aquilo é a prova que nós só envelhecemos quando deixamos de ter imaginação. e eles são exatamente a mesma coisa. Olha, eu queria deixar aqui o meu sincero agradecimento ao seu Rui, que Deus o tenha, mas a dona Margarida, que foi a pessoa que veio aqui ao Brasil, ela viu o meu trabalho e, enfim, me chamou. Então, eu agradeço a eles por essa possibilidade, por esse convite que foi tão especial na minha vida. Em paralelo, o Ruizinho, a Tânia, que foram super receptivos, quando estive aí em Portugal, eu tive a oportunidade de almoçar com eles, o Jorginho Ligeirinho, a esposa dele. Então, assim, eu gostaria de mandar esse meu abraço bem fraterno para eles, também um beijo imenso para as minhas amigas, Lina Mãe e Lina Filha, para ouvinte, número um da Rádio Cidade, que é a Marta, Marta Veludo. A gente se fala até hoje, a gente se fala pelas redes sociais. Mandar um abraço para aqueles que eu não encontrei mais, mas que eu guardo como recordação. O Manolo Martins, por exemplo, é um cara que tenho aqui e ele ainda mora aí em Portugal. E, assim, agradecer imensamente pela paciência dos portugueses, com a minha voz, com a minha pessoa como locutora. E, assim, fico muito feliz com esse carinho. Depois de quantos anos? Muitos anos. 88, 98, 2000. Oi? Já. Ai, meu Deus. Eu sou péssima em matemática. Já tenho que descalculir. Não, não. Eu já sou para aí 25 anos ou algo assim. Cara, quase 30. Faz-te conta que foi ontem. Foi o mês passado que tu foste embora de Portugal. Porque, se não, se a gente pudesse a fazer conta, já lá passaram muitos anos. Deixa eu ver. Foi o mês passado que foste embora. Foi. Foi no mês passado. Olha, cheguei recentemente no Brasil, então. Queria agradecer isso ao país em si. É um país que eu amo. É lindo. Maravilhoso. Meu amigo Alexandre, esposa Sônia, que nos acompanharam nessa viagem. Nos levaram até Évora, que eu não conhecia. Então, assim, todo carinho, todo acolhimento. Obrigada pelo bacalhau, tá? Adoro. Muito obrigada pelo vinho que meu marido e eu amamos. É um dos vinhos que a gente mais gosta, o vinho português. E por todo carinho e muito obrigada para você que está aí assistindo essa entrevista. Um beijo grande, muito carinhoso. e quem sabe um dia essa rádio renasce, mas talvez com uma proposta diferente, por isso que eu falei para você, talvez hoje fosse mais madura. Vamos ver. Eu tenho certeza que o senhor Rui conseguiria encontrar um caminho em que, sim, seria um sucesso. Não sei se líder, mas seria um sucesso. Vamos ver. Ricardo, deixa eu agradecer você também, né? Muito obrigada pelo convite. Não, 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 peraí, eu ainda tenho depois mais uma pergunta para te fazer, mas... Manda. Vamos, vamos... Hoje em dia já temos a tecnologia e, portanto, já permite até que vocês estejam aí no Brasil e as emissões venham para cá sem se vocês querem terem de sair de casa. Disseste-me há bocadinho e é a última pergunta que te vou fazer. Eu acho que já disse isto três ou quatro vezes, por isso desculpa. Que foste entrevistadora durante muito tempo e gostavas muito de fazer entrevistas na rádio e isso tudo. Portanto, agora vais-me dar a nota a mim enquanto entrevistadora, já que isto acabou, portanto, vais-me dizer como é que isto correu. Vamos esquecer as outras duas tentativas que correram mal e porcamente. Mas vais-me dizer, então, como é que eu me sago como entrevistadora? Olha, uma característica de entrevistadores que eu buscava é aquele entrevistador que faz a pergunta e espera a resposta. Não o entrevistador que faz a pergunta, quando o entrevistado começa a responder, ele já vem com outra pergunta e nenhuma pergunta fica respondida. Então, eu acho essa uma característica extremamente importante que você tem. Pode atropelar? Sim, faz parte, mas te dou nota 10, porque isso é uma coisa que eu percebo muito nas entrevistas. por exemplo, o entrevistador saber onde interromper delicadamente, eu acho fundamental e fazer a pergunta e esperar a resposta. Claro, o entrevistado pode se prolongar um pouquinho, por isso que tem que ter a manha de chegar ali e saber numa respiração, opa, entrar com outra pergunta, deixar terminar o pensamento, por isso que é importante quando o entrevistador está ali entrevistando, ele presta atenção no que o entrevistado está falando, porque a primeira pergunta, só a primeira pergunta, as outras, elas vêm com as respostas, né? Então, é muito gostoso esse processo da entrevista. Ah, passou, passou no meu livro. Não estou ainda bem que passei. Olha, Adriana, mais uma vez, muito, muito obrigada por este... Eu que agradeço. ...que tiraste. Enquanto vocês estão aí em casa, deixem o vosso gostos do vosso comentário, digam se já tinham ou não saudades desta voz da Rádio Cidade. Por hoje, então, está tudo. Foi mais um Memórias da Cidade, primeiro de 2022. e aí, depois. Eu vou te receber a Cidade. Obrigado. Eu vou te receber a Cidade. Não, Obrigado.